Esse vídeo é um apoio de R-Connection Informática, a melhor loja de informática que eu falo e agora também com o F-Shop, links na descrição, visita lá! Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, aqui quem fala é gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje mais um vídeo, tutorial entre aspas, de GTA V galera, pra vocês que vão começar agora no GTA, pra vocês que compraram o jogo recentemente, pra vocês que querem participar do modo online. Beleza, então galera, primeira dica que eu deixo pra vocês é o seguinte, sempre que vocês forem entrar no GTA Online, você mais novo, que tá começando agora, você vai dar de cara com muitas pessoas já que estão level alto, muitas pessoas que já trouxeram seus bonecos do Playstation 3, do Playstation 4, do Xbox 360 e do Xbox One. Fora os hackers que simplesmente sobem de level porque eles querem subir de level assim. Então, primeira dica pra vocês galera, que tá começando agora, que eu recomendo pra vocês é sempre iniciar o jogo no modo história. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão apertar ESC no teclado de vocês, no caso se vocês estiverem utilizando um controle do Xbox, vocês apertam o botão Start. Beleza, vocês vem aqui na opção GTA Online, você dá Enter, né, óbvio, e você vem aqui pra jogar GTA Online, e você entra aqui em sessão de amigos privada, tá? Então galera, eu vou botar aqui pra entrar na sessão, e eu vou cortar o vídeo, e a gente, porque vai demorar um pouquinho pra renderizar o mundo, e eu tô baixando outros jogos. Então vai demorar um pouquinho pra entrar no modo online, então eu vou cortar o vídeo, e quando a gente chegar no modo online, a gente já volta pro vídeo, e continua mais algumas dicas. Fala galerinha, voltamos, e de volta aqui, tô dentro aqui da minha garagem, tá? É, uma coisa que eu não lembrava era se eu tinha esse carro aqui ó, pra mostrar pra vocês, e sim, eu tenho esse carro, e isso aqui vai ser uma coisa muito importante pra dizer pra vocês, mas vamos continuar aqui, beleza? Beleza, galera, primeira dica, que pra quem tá começando, entra num servidor privado, eu sei que é chato, não joga com tanta gente agora, mas vocês jogam futuramente, e muito divertido, como eu e a galera do Infantaria jogam, beleza? Galera, primeira coisa que você vai fazer no GTA é missões, muitas missões, mas sempre tentem fazer missões que estejam level acima de vocês, sempre tente fazer missões no difícil, tá? Duas missões que eu indico pra quem tem amigos um pouco level alto, que possa dar uma ajuda com isso, é, peçam a eles pra ajudar vocês a fazer essa missão aqui ó, é, você vem em Ask, né? Você vem aqui ó, aperta GTA Online, você vem aqui em Serviços, vai rapaz, Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, e Missões, uma missão que eu indico muito, Serviço Titânico, tem um vídeo aqui no canal, pra você ver como é o Serviço Titânico, e o link vai tá aqui na descrição, beleza? Outro, outra missão que eu indico muito bem pra vocês, que é muito fácil também de fazer, eu ainda vou fazer um vídeo mostrando como fazer ela de uma forma bem facinho pra vocês conseguirem um dinheiro a mais. No Serviço Titânico ali vocês ganham em torno de 11, 16, 15, 17 mil, varia muito de muita coisa, então a gente já chegou a ganhar 20 mil, e a gente já chegou a ganhar 7 mil em Serviço Titânico, então eu não sei. Outra dica galera, essa aqui é pra quem tem amigos acima do level 40, Conexão Lois Santos, uma missãozinha um pouco longa, mas uma missãozinha que paga bem, geralmente ela paga ali em torno dos 20 mil, 26 mil, e você pode repetir ela quantas vezes vocês acharem necessário. Então, dica aí pra o pessoal que tá começando agora, tentem fazer essas missões, vocês vão ganhar muito dinheiro. Cadê? Serviço Titânico é pra pessoas que tem amigos acima do nível 24, pede eles pra serem o host das missões, e vocês vão ganhar muito dinheiro nessas duas missões. Obviamente existem outras missões, existem outras formas de você ganhar dinheiro em GT Online, mas isso aí eu não vou trazer agora, porque galera, vai ficar muito longo, tá? Então, uma das formas de você ganhar dinheiro é você pegando esse carro aqui na rua, ele é o, meu Deus, tá fugindo da mente agora, ele é o Phelon GT, tá? Existe o Phelon normal, que é um carro 4 portas, e existe o Phelon GT 2 portas com capota. Por que pegar esse carro na rua, galera? Deixa eu pegar esse carro aqui, deixa eu sair, deixa eu pegar aqui o meu controle do Xbox, eu sou uma desgraça dirigindo no teclado, então, deixa eu pegar aqui o controle do Xbox, e deixa eu mostrar pra vocês o porquê vocês devem pegar sempre que vê um Phelon GT, vocês devem pegar e guardar na garagem de vocês, tá? Vamos, vamos aqui, aqui galera, eu não vou marcar no mapa, mas é porque já é costume de fazer esse trajeto, tá? Então, eu aqui, eu tô indo no Alô Santos Custom, quando vocês devem saber, Alô Santos Custom serve pra você modificar seu carro, e, caramba, olha só, se eu não fizer merda nos vídeos, não sou eu, não é verdade? Vamos lá, galera. Vocês vão vir aqui na Alô Santos Custom, tá? Vão chegar aqui, vão entrar normalmente, como se fosse equipar seu carro, veja só. Lampadate Phelon GT, tá? Lembre-se desse nome, lembre-se do estilo desse carro, cuidado não confundir ele com o Zion. E você vai vender, galera, ele custa 9.500 cada carro desse. A gente já tentou adivinhar qual é as vezes que você pode vender esse carro, mas a gente ainda não chegou, porque a gente não sabe se é a cada meia hora você pode vender um carro no GTA, se é a cada 15 minutos, coisa assim. Beleza? Então, vou aproveitar aqui que eu já tô perto de uma Ammonation, e já vou pra segunda dica que eu tenho pra vocês, obviamente. Ah, galera, outra coisa, o Phelon GT não é o único carro que é vendível no jogo, tá? Mas ele é um dos carros mais caros e mais comuns de se encontrar no jogo. Os outros são carros turnados, que aí eu deixo pra um outro vídeo, mostrando pra vocês aonde pegar. Beleza? Armas, galera. Isso é uma coisa que vocês vão precisar, e muito, aqui no GTA, tá? Aqui no lado esquerdo, quando vocês entrarem no Ammonation, vai ter os coletes. Pra quem tá começando de início, vocês vão poder pegar esse colete aqui. Então, depois, como passado o tempo, vocês vão liberando esses coletes aqui. Eu não tô lembrando o live que você libera, tá? Mas sempre comprem colete a mais. Não só o colete que você tem aqui, ó, a barrinha azul, mas sempre colete a mais. Ah, mas pra que eu vou comprar mais colete a mais? Simples. Você vem aqui, você vai... Eu não tô lembrando onde é que eu abro. Ah, M, eu abro o menu de interação. Eu vou aqui em inventário, eu vou aqui em colete balístico. E eu vou poder utilizar os coletes balísticos a mais que eu comprei aqui na Ammonation, beleza? Então, sempre tenham coletes a mais, porque em missões vai ser sempre muito necessário. Vindo aqui nas armas, galera... Vai, rapaz. Vindo aqui nas armas, as primeiras armas que vocês vão liberar é a pistola. Acredito que... Pistola de combate, alguma coisa assim. Mas o que eu recomendo a vocês? De início, comprem a pistola tranquilamente, tá? Entendendo? Isso aí você não vai ser dinheiro perdido. Uma arma que eu recomendo muito de início pra quem vai comprar é comprar a Micro SMG. Coisas pra você botar na sua Micro SMG. Carregador estendido pra mais munição. Mira pra você aumentar um pouquinho a precisão da arma. E só, galera. Nessa arma aqui, só. Nada de lanterna, nada de silenciador, nada disso. Não precisa gastar com besteira. De início, não gastem com pinturas, não gastem com porcarias. Que vai ser totalmente desnecessário pra vocês. Por que eu recomendo comprar a Micro SMG? Porque é uma das armas primárias, submetralhadora que você consegue. E você consegue atirar de dentro do carro com ela, tá? Outra arma que eu recomendo muito pra vocês de início é a Carabina Especial. Também liberada. Assim que você entra no jogo, você já tem ela liberada. E mais uma vez, carregador estendido, mira, empunhadura. Nada de silenciador, nada de lanterna, nada de pintura no início. Nem eu tenho pinturas aqui. Olha que dinheiro. Sem querer ser babaca, mas dinheiro não falta pra essas besteiras. Mas não comprem, tá? A pintura não comprem. Comprem o que eu disse a vocês. Carregador estendido, mira e o grip. Uma coisa interessante, sempre que vocês chegarem aqui no Emulation, vocês vão ter a escopeta de cano cerrado. A escopeta de cano cerrado de graça. Então vocês vão chegar aqui e vocês vão ganhar uma escopeta de cano cerrado. Vocês vêm aqui e comprem. Mais uma vez, não gastem com pintura. Não comprem esses snipers automáticos. Tanto é que até hoje eu não tenho eles. Então guardem o dinheiro de vocês. Não sei porque eu estou fazendo esse vídeo muito na loucura. Mas eu não sei se a ADP de combate é liberada pra vocês. Então se ela for, comprem que é uma armazinha que também vale a pena. Mais uma vez, da mesma forma que eu disse. Carregador estendido, mira e empunhadura. E só galera, só. Não se preocupe com comprar lança-mísseis agora. Isso são coisas que vocês vão comprando depois. A partir do momento que vocês forem ganhando dinheiro e foram tendo para comprar outras coisas. Quando vocês chegarem ali no level mais ou menos 32, vocês vão pegar uma das melhores armas, na minha opinião, desse jogo. Que é a pistola P. A pistola P, quando eu sair aqui do Amnation, eu vou mostrar a vocês o porquê a pistola P é uma pistola tão boa. Chegando a pistola P, vocês vão comprar o carregador estendido e só galera. Não bota lanterna, não bota silenciador, não bota nada. As outras coisas vocês vão comprando a partir do momento que vocês forem liberando. No caso aqui, tem muitas armas aqui que eu ainda não comprei. Uma arma muito boa, escopeta de combate. Mas vocês só vão liberar ela lá para frente. Também, mas uma arma excelente. Não se preocupem em comprar granada, C4, roupas de início, nada disso. O que vocês vão precisar são de armas que influenciam muito. Então, o que eu estou dizendo a vocês, comprem as armas que eu disse a vocês no momento só sucesso, tá? Vamos sair aqui e vamos pegar essa moto aqui, vai. Aí tio, perdeu a moto. Valeu, falou, tchau. Desculpem aí se vocês escutaram o vigia. Galera, uma coisa muito importante também que vocês vão gastar para ter é uma garagem. Então, não adianta vocês juntarem muito dinheiro e comprarem uma garagem, comprarem um apartamento de início, tá? No meu início, e a gente assim, o pessoal que comprou o jogo na pré-venda já começou com um milhão. No meu início, a minha garagem inicial foi essa aqui. Essa garagem, ela custa em torno, em torno não. Ela custa 25 mil dinheirinhos do jogo. E vocês podem vir aqui, ela tem espaço para dois carros. Chegando aqui, eu tenho mais dois felons. Por quê? Porque todo felon que eu encontro na rua, galera, eu boto ele dentro de casa. Porque ele vai ser útil, ele vai acabar me custando 9.500 dólares. Beleza? Não se preocupem com garagem. Garagem, no início, é besteira, tá entendendo? E breve, vocês podem trocar essa garagem de duas aí por uma garagem de dez. Eu tenho uma garagem de dez espaços aqui, que só tem minhas motos. Eu acho que isso aqui foi, as motos foi questão de gosto mesmo, tá? Mas, só para mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Essa garagem, eu vou aproveitar, vou pegar uma moto minha, que é um pouquinho mais rápida do que essa aí. Essa garagem aqui, ela custou em torno de 200 mil. Ela tem dez slots, não só para motos, tá galera? Ela tem dez slots para vocês botarem carros e motos e etc. Mais, três, quatro, seis espaços para se colocar bicicletas, tá? Então, garagens, não se preocupem. Uma outra coisa na parte de garagem que eu recomendo para vocês é o seguinte, galera. Não se preocupem em comprar apartamento de 500 mil. Eu vou mostrar o apartamento de onde eu saí, mas eu vou voltar para lá agora mais uma vez. Eu vou mostrar para vocês. Na verdade, a gente comprou esse apartamento porque ele era um dos mais baratos com a garagem cabendo dez veículos. E depois a gente descobriu a ótima localização que esse apartamento tem. Então, deixa eu voltar aqui para perto de casa. Perto de casa não, para o apartamento. Olha só, para quem está vendo isso aí, o mundo não renderizando, é o meu computador. Beleza. Aqui, galera, é o apartamento onde a gente comprou. Nesse prédio é vendido dois apartamentos e eu e o Zero, no caso, comprou o mais barato. Qual é o lance desse apartamento? Por que esse apartamento é tão bom? Por que a gente descobriu que esse apartamento é tão bom? Primeiro, você tem uma fuga da polícia justamente na porta de casa. Você vem aqui, ó. Isso é uma dica que seria para outro vídeo, mas eu vou deixar. Você vem aqui e entra na parte do trem. Você vem aqui nessa... Você vem, tá? Sempre cuidado com o trem, principalmente se você entrar de moto aqui. Você pode acabar batendo e morrendo. Você entrou aqui, chegou aqui, parou, esperou. A polícia sai, galera. Não precisa ter medo. A polícia vai estar mexendo ali no mapa. Vai estar mexendo ali no mapa. Mas não precisa ter medo. Vocês ficam aí e vocês vão perder cinco níveis de procurado facinho, tá? Então, primeira coisa que esse apartamento tem de bom é uma fuga da polícia em frente de casa. Depois, saiu, veio aqui, entrou em casa. A garagem é totalmente acessível, como vocês podem ver, porque ela é na rua. No caso, tem outros apartamentos que é um pouquinho mais complicado a garagem. Segunda vantagem desse apartamento. Justamente aqui, esse lado aqui, é o pátio da Morse Mutual. Então, todo carro que você tiver e for destruído, e você ligar para a Morse pedindo para o seu carro... Para reaver o seu carro, o seu carro vai aparecer aqui na Morse, justamente na esquina de casa. Se vocês andam um pouquinho mais para frente, galera... Aqui, você tem um Amulation com Stand de Tiro. E se vocês vêm aqui para o lado... Deixa eu vir aqui. Vocês vêm aqui. Outra aqui. E justo aqui na outra rua... Opa! Justo aqui na outra rua, você tem um mercadinho, No qual vocês vão poder... Vocês vão poder comprar lanches e vocês vão poder comprar... É, comprar lanches para reaver o life no meio de missões. Mais uma vez, lembrando, abre o inventário, vem aqui, lanches e come o lanche aí e você recupera a life. Do outro lado da rua, você tem aqui uma bingo. Então, se você quiser trocar de roupa, você tem aí a bingo para se trocar de roupa. Então, depois de a gente ter comprado esse apartamento, a gente percebeu o quão foda ele era, porque ele era perto de muita coisa. Outro canto perto, que você também pode considerar, é aquele... Aquela Lois Santos Cushion, no qual eu fui lá vender o Felon GT. Ela também, de certa forma, é perto desse apartamento. Apartamento... E, incrivelmente, galera, ele é o apartamento mais barato do jogo. Ele custa em torno de R$215.000, R$220.000, eu vou falar alto, R$230.000. E ele tem toda essa localidade perto. Bem dizer, ele é bem no meio do centro. Uma coisa... Ah, Gratiano, qual vai ser a diferença de eu comprar um apartamento de R$500.000 e comprar um apartamento ótimo? Apartamento de R$230.000, como foi o seu, como foi o do Zero, como foi o do Starbucks, como foi o do Gax. Quer dizer, todo mundo comprou o mesmo apartamento. Qual vai ser a diferença? Não tem diferença nenhuma, porque nem dentro do apartamento eles mudam. Todos eles têm 10 slots na garagem para vocês botarem veículos. E todos eles são idênticos por dentro. Não importa se você chega num apartamento de R$500.000, eu queria poder mostrar um apartamento de R$500.000 por dentro. E mostrar o meu apartamento. Eles são iguais. Até a mobília é igual. Tudo é igual. Não tem diferença nenhuma. Então, não... Minha voz está começando a ficar... Minha garganta está começando a ficar seca. Minha voz está começando a ficar horrível. Já é horrível. Eu estou ficando pior. Então, galera. Não se preocupem com isso. Isso é besteira. Um apartamento você vai ter justamente para... Para começar as Heists. Heists são... Voltando lá para a primeira... Para a segunda dica que eu dei para vocês. Heists são as missões que mais dá dinheiro. Como é que vocês vão comprar esse apartamento? Vocês vão apertar aqui na tecla de cima. Vocês vão vir aqui na internet. Vão vir aqui na tecla de cima. Vocês vão abrir o smartphone do seu boneco. Vocês vão botar aqui para baixo. Vão vir aqui na internet. Vão vir aqui na Digital Aid. Você vai visitar a lista de propriedades. E você vai encontrar aqui em alto padrão. Em alto padrão. E você vai vir aqui. E procura o apartamento. Isso aqui é um apartamento, né? Não, mas não comprem esse apartamento, não. É esse apartamento aqui. Obviamente, nesse prédio aqui, como vocês podem ver. Então, obviamente, esse não é o meu. Então, o meu já é mais barato que R$223 mil. Como eu disse, existem dois apartamentos que são vendidos no mesmo prédio. Então, qualquer um dos dois que vocês quiserem comprar, estão bem servidos. Vocês vão vir aqui. Aproveitando que eu já entrei aqui na internet do celular. Eu vou mostrar uma outra coisa. Que todo mundo fica feliz em saber. Carros. GTA é carros. Roubar carros. Mas existe um carro, galera, que ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Tipo, ele... Se você não for comprar um super, ele é o melhor carro esportivo que você vai ter. De duas portas. Tá? E... E você vai encontrar ele aqui na Legendary Motors Sport. Tá? Vocês vão descer aqui. E ele é o LG RH8. Qual é a melhor parte, galera? Ele é grátis. Lembrando que vocês vão ter que ter uma garagem. Então, podem comprar aquela garagem lá de R$25 mil. Tranquilamente. E vocês pegam um LG. Ele é um dos carros esportivos mais ráp... Um dos não. Ele é o carro esportivo duas portas mais rápido do jogo. Tá? Então, fica a dica aí já aproveitando o LG RH8. Né? Em que... Vocês vão se dar muito bem. Lembrando dos esportivos, galera. Esportivos. Os carros esportivos é... É assunto pra um outro vídeo. Tá? Carro esportivo, modos, etc. É assunto pra outro vídeo. Esse vídeo já tá ficando um pouco mais longo do que eu queria. Então, fica a dica pra vocês aí. Então, eu não lembro. Eu acho que foram cinco ou foram seis dicas que eu dei pra vocês aí. Pra vocês começarem no mundo de GT Online. E, galera. Metam bronca. Eu prometo que eu vou fazer outro vídeo trazendo mais outras dicas. Outras dicas até um pouco melhores de como vocês conseguirem dinheiro. De forma honesta. Assim, tá honesta entre aços, galera. Assaltando num jogo. Não é forma honesta. Mas, não utilizando hack, não utilizando programas pra modificar a programação do jogo. E vocês ficarem ricos, tá? Então, galera. Eu já vou deixar de antemão aqui. Se você gostou desse vídeo. Se você chegou até aqui assistindo esse vídeo. Se você gostou desse vídeo. Deu um trabalho do caramba pra fazer. Na verdade, eu trabalho não, galera. Eu simplesmente fiquei com ele na cabeça batendo. E eu não consegui dormir até fazer esse vídeo pra vocês. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se te ajudou de alguma forma, dá um like. Favorita esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Mostra pros amiguinhos. Mostra pra vó. Mostra pro cachorro. Mostra pro tio. Mostra pra todo mundo. Ajuda a divulgar aí o trabalho. Que, infelizmente, eu não ganho nada com isso. Então, o reconhecimento de vocês é o que eu ganho. Até o momento com isso. Beleza? Então, aquele abraço. Valeu. Garanto a vocês que vai ter um próximo vídeo de dicas. Possivelmente, eu vou trazer o zero pro zero. Trazer mais dicas. Que eu não tô lembrando agora pra vocês. Mas, de início, galera. É isso. Beleza? Aquele abraço. Valeu. Falou. E eu fui. E eu fui. Vamos lá.